Já te vivia de todas as agências, de várias idades, de muitos grupos, com outros atentas, até que chefei, com outros apenas um pouquinho. Já te vivia de tipo atrevido, do tipo drogado, do tipo vivido, casado, carente, tomeiro e feliz, já te desviado e até calma aí. Minhas lindas e nem poucos, minhas confusas e representantes, mas nenhum deles me fez tão feliz como eu de mentir e paz.